Se é púbola 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 Ah, cruce aqui Se púbola É púbola O que é isso? É um... Clear, né? Ah! Xabatê! Timo, tia! Ah! Timo, tia! Mã... Ah! Estão... Ah! Timo, tia! Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É bom. É bom. É bom. Plooge. Está já. Está já. Está bom. Está bom. Lombi. É bom. É bom. É bom. Deixa eu atirado. O que é que é? Eu tenho que pegar você. É bom. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.